Música 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 Boa tarde pessoal, nós estamos aqui hoje com a APRF, com a Archefã e com a Rácea, e a Muno podia ficar fora disso, eu sou um convidado da APRF participar disso, é a associação, não sei se alguém quer tirar a bota você de banho com a APRF, já fala pra não tirar, aproveita as últimas cenas que tem. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer bom, vai crescer bom, vou pular um prato da cabeleira também, pra gente possibilizar, trazer um momento muito legal aqui no bota que a gente fez, um momento de alegria pra essas crianças, e a Muno está participando, então, gostei de agradecer esse momento aí, e agradecer a cada motorista, temos vários motoristas que foram nas casas das crianças com a criança, e transportaram as crianças do céu para a casa, E hoje a gente está aí na festa, então, agora, vocês vão fazer esse desafio, então, vamos fazer esse desafio, daqui a pouco, nós vamos mandar mais fotos aí do evento de hoje, e mandar uma foto dos nossos carros, para ver o produto de aplicativo, levando as crianças, Deus abençoe a todos, um forte abraço. E aí, são vocês bulgando as crianças, por favor? Dando na cauda, toque a cabeça. Que filhote para isso. Vocês enchem e chegam aqui vazio. Aí vocês colocam e chegam. Vem tomando. Legal, né? Já tem o bem. Olha como tinha. Tá lindo. Tinha, meu filho. Aí, amor. Fá agregando. Aê! Já tinha uma Pox 2 já. Aqui, bate a mão. Tira uma Pox S. Olha pra cá, olha pra cá. Agora eu tô bonito. Eu tenho cérebro agora, não? Vai, filho. Vai, filho. Deixa eu dar uma foto aqui. Vai, vai. Vai, vai. Aí, ó. Vai, vai. 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 Vai, vai.